Oi Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, hoje eu tô me sentindo a Maria Bonita Tomando sol de biquíni de couro de bode no sertão do Cariri, querida Porque eu vim aqui pra lá e testar uma receita de uma delícia nordestina Isso que a mulher escreveu lá Delícia nordestina, Fubá Que olha aquela lobriga dos seis, vai ficar assim, ó Vá anotando aí, Fubá Se der certo, você faz, que daí é uma delícia nordestina Mas se não der certo, você rabisca, que daí é uma vergonha nordestina Os seis que moram aí no nordeste, gente, falem Pra mim, você realmente tem esse negócio aí no nordeste Porque você sabe que essa turma da internet pra inventar as coisas é campeão, né? Mas antes de fazer a receita e tal, Fubá, se inscreva nesse canal Não assista esse vídeo de clandestino, não fique aí à toa É só apertar o vermelhinho, não vai doar seus dedos, gente do céu Não faça isso comigo, chega a me dar angústia Dá até uma tremedeira no zóio esquerdo Se inscreva, quem já tá inscrito, aperte o joinha Pro YouTube entuxar mais vídeos no celular dos seis Porque daí ele entende que você gosta de um, ele manda mais Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, Fubá do céu Bom, primeiro de tudo, nós vamos pegar o liquificador aqui E nós vamos quebrar nele e Fubá três ovos Esse aqui é um ovo de galinha morena São galinhas que tomaram sol nas praias do nordeste É um tipo de galinha que se ela tomasse mais 20 minutos de sol O ovo já saía cozido Então ela teve que sair do sol, tomar muito filtro solar Que era pra não acontecer um desastre na cozinha da amiga brasileira Vou colocar pra cá Nossa, cheiro estranho Acho que a galinha também não tomou banho, né? Mas vai sim mesmo São galinhas que já tem lugar certo na praia, querida Se for uma outra galinha carijola sentada no lugar que ela tava Ela pula de voadora Ela mete a espora na cara da outra São galinhas barraqueira Que se não tiver em porta de bar, tá em porta de delegacia Ai, caiu aqui a casca Deixa eu pepuxar aqui É culpa do sexo que eu falo no mar de galinha Raça faladeira Vamos colocar aqui também, Fubá Meia colher de margarina Só pra não dizer que não tem, sabe? Olha lá, qual é? Pulou pra fora Margarina, querida, tá caríssima Agora imagina a manteiga Tá numa situação que até o Silvio Santos já deve estar reclamando o preço Vamos colocar também, Fubá 400 ml de leite Fubá, o leite tem que ser fervido? Não, querida Porque isso aqui são vacas lá do Nordeste São vacas que andam pelo sol o dia inteiro Então o leite já sai da teta fervendo É por isso que os bezerros de lá vivem queimando a boca Lá não são vacas malhadas, são vacas bronzeadas São vacas que tem a marca do biquíni aqui na Anca, assim, ó Cadê, gente? É 400 ml de leite eu contei com vocês, né? Então vamos pôr aqui também Gente, como vai leite Com o preço que tá, tem que dar certo esse negócio aqui Praticamente foi uma ubra inteirinha dentro do meu liquidificador Vamos colocar uma pitada de sal Gente, mas vai sal? Eu não... Vamos colocar aqui uma pitada assim com o dedo, não é? Eu não sei por que que coloca sal Se eu vou colocar só um tanto desse Devia nem pôr, né, Fubá? Vamos pôr também, Fubá, uma caixinha de leite condensado Meu Deus do céu, uma caixinha inteirinha Eu tô olhando a receita aqui, eu não tô acreditando Se eu tivesse no programa da Ana Maria Braga Eu já tava falando assim Ai, Ana Maria do céu, como que pode? Não A Ana Maria Braga ia falar pra mim Pois é Então eu vou colocar aqui o leite condensado também Ai, juliação, gente Uma caixa inteirinha Tá certo que não é leite moça, né? Um leite mal é mal, um leite menina Se não der certo a minha receita, querido Eu quero dar um berro aqui Que vocês aí do Nordeste Vocês vão escutar Eu vou falar lá, assaltar alguém É o meu desespero aqui Dá esse restinho aqui, ó Dá uma chupada Que eu também sou filho de Deus Vai falar que você não faz isso também Na casa dos seis Pare com você que vocês faz A minha amiga lumbiguenta Que faz receita na cozinha Que que vai agora na receita, meu Deus? Uma xícara de farinha de trigo sem fermento Ai, gente do céu Olha lá a minha farinha do trigo Do trigo, ó Farinha de trigo é Nordeste Quer dizer, pra, né? Pra abençoar a nossa delícia nordestina Deixa eu abrir aqui Apesar que o sal Também tá no potinho do tempero cearense Que eu peguei lá na casa da mãe Que vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal Se não for a mãe, nós definha, querida Então pegar aqui, ó Já tirei aqui a presilha do pobre Que é o pregador, né? Quando eu falei pra vocês uma xícara Vocês estão numa conversação hoje Que eu perco até o fio da meada aqui Cadê a xícara? Então medi bem certinho aqui, Fumbá Pera aí, passou Deixa eu devolver que Farinha não cai do céu, né? Farinha só caiu do céu Quando Jesus jogou o maná por cima da turma Que daí teve pobre pensando que era neve Começou a fazer boneco de maná Daí o povo vinha com fome E comia tudo a cara do boneco Ficou o boneco comido de neve Cafrosa e chegou a rolar no chão De dar risada da situação Vou colocar aqui também Uma xícara da farinha E agora, Fumbá Você vai colocar o seu liquidificador aqui E você vai bater essa misturança Por dois minutos Vou colocar o bonezinho aqui Dois minutos se for o liquidificador do bão Se for assim um mais ou menos Você bata por três E deixa bem batido Pronto, Fumbá Tá mais batido que porta de gente que deve No quinto dia útil do mês, né? Que é a hora que a turma cobra Vamos colocar aqui, Fumbá É 50 gramas de coco ralado A mulher não disse qual coco que é que tem que ser Eu tô colocando, tá escrito aqui Coco ralado, úmido e adoçado Eu nem sabia que tinha vários tipos de coco no mercado Foi outro dia que vocês perguntaram pra mim numa receita Que coco que eu tinha usado Que eu não sabia nem saber responder Mas então é esse É 50 gramas Esse não é pra bater no liquidificador Porque senão vai moer o coco E na receita vai coco ralado Não vai coco moído, viu? Vocês que as mudadeiras de receita que estão doidas pra dar um pitaco a mais Não façam essa feiura Então mistura aqui Nossa, mas virou um mijo, gente Uma água Será que é assim? Parece que o da mulher não tava assim Senhor Agora você vai pegar uma assadeira Cadê a assadeira, produção? Gente, aonde você colocar a assadeira? Nossa, eu vou falar bem Se essa assadeira não aparecer hoje, querida Hoje não, agora Se essa assadeira não aparecer Tudo pro zóio da rua A porta da casa é o zóio da casa Não sei da onde que você está aí Só fica aí criando bunda Não ajuda, não faz nada Banco de reganhado Eu vou falar a verdade, viu? Eu devo ter chutado o cajado de Moisés Pra merecer um negócio desse Oi, fubá Daí o que a mulher falou Deixa eu pegar o papel aqui Que é pra untar a sua assadeira Só com margarina Então eu vou pegar uma margarina Aqui eu deixei no sol pra dar uma derretida ali Mas parece que não derreteu bem derretido Parece que tem uma sujeira ainda Ai, meu Deus Foi uma sujeira na margarina Espera aí Ai, hoje tá triste Então é só com margarina mesmo, fubá Não precisa inventar muito, não E é bastante A mulher falou que é pra estar desgrudando depois Essa aqui é margarina com sal Mas eu acho que o certo era sem sal Mas aí, né? Eu não tenho outra, querida Se tivesse margarina com pimenta Era essa que eu tava usando Eu não tô sabendo nem se a receita vai funcionar Hoje eu tô com a impressão, querida Que essa Kátia Fonseca Tiver assistindo Ela tá torcendo pra dar errado Pra dar risada no final Pronto, tá untado, fubá Ficou mais manteiga no papel Do que na assadeira Mas eu acho que é assim que faz Parece que eu vi a mãe fazendo assim Agora, fubá Você vai pegar toda essa mistura sua aqui E vai pôr na assadeira Mas o coco ficou tudo pra cima Ai, meu Deus Mas tá um mijo, fubá Um mijo de égua Tá muito líquido demais Será que vai funcionar? Ai, tô com medo de ter perdido Toda minha receita Deixa eu puxar o coco Que o coco tá caro Que o coco ficou tudo pra trás É um coco rebelde É um coco que tá fazendo birra Eu falo, não quero ir Me deixa aqui, por amor de Deus Nossa, eu tô com medo de ficar cru Não tem aquela música que fala? Um bolo cru Acente o luz Faro Eu sei inglês, querida Fui amante do dono da CCAA Deixa eu ver aqui Quanto tempo que deixa agora Meu Deus do céu Fubá É pra deixar 50 minutos do forno Vai moer com meu gás O gás tá caríssimo Vou buscar gás Lá na porta da casa do Bolsonaro, querida Bater peito Eu quero gás Ai, muito importante A mulher falou também Que a grelha do fogão Tem que tá na parte de baixo Na última parte de baixo Que você conseguir enfiar a grelha Lá você ponha Ai, Fubá É com dor no coração Que eu tô indo agora Deixar 50 minutos no meu gás E já volta Espere aí E olha o jeito que ficou A nossa delícia nordestina Gente do céu Na verdade, tava maior Mas murchou um pouquinho Não sei o que aconteceu Deixa eu colocar no prato Pra daí ver O cheiro tá louco de gostoso, gente Farta ver o sabor Ver se é uma delícia mesmo Vamos ver aqui Tomar que desenforme Agora vai Olha lá, Fubá do céu Não coisou Tá querido Peraí Senhor glorioso Nunca mais saiu Da mulher Desinformou na hora Agora vai Ai, quase caiu o prato Que meu Deus Socorro Agora vai Vamos ver Olha lá, Fubá Ai, não sai Gente, vamos comer aqui Da assadeira mesmo Depois eu coloco uma foto Que eu acho na internet Ai, eu sei que na capa Tá uma foto de um bolo Coisa mais linda Mas é pra poder Tá atraindo vocês O meu acho que não vai Desinformar Mas grudou Grudou Como se fosse uma catiça Vai conseguir arrancar um pedaço Fubá Nossa, mas Vamos, não sei Vamos experimentar, Fubá Vamos saber se é uma delícia mesmo Tô vendo que tá tudo Levado a breca Vamos ver Parece um bolo Meio misturado com pudim, Fubá Rui não é Mas falar que é uma delícia Deixa de mais Não é uma delícia Que é um mais ou menos Nordestino Gente Não sei que são nordestinos Vocês já viram isso Eu não gostei muito não A mulher mentiu Não é uma delícia Meio estranho, Fubá Eu não acredito Que eu gastei mantimento Eu vou comer, gente Eu vou levar até pra mãe A mãe vai ter que ajudar eu Oi, não tá ruim Mas não é uma coisa Que eu adorei, não Se eu for no nordeste Eles ofereceram essa delícia Aqui pra mim Não vou querer, não Eu falei assim Ai, eu tô de dieta Só me deu um molinho de café Gente, esse é o vídeo de hoje Então Espero que vocês tenham gostado Da receita finíssima, querida Espero que vocês tenham divertido Ai, meu Deus Eu vou ter que comer esse negócio aqui Que eu não posso perder mantimento Aqui embaixo Tem playlist Tá lotado de vídeo Pra vocês, Fubá Deu uma olhadinha Como quem não quer nada Do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam nos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Por mais que você esteja Uma receita enganada Vai fazer o que, né? Tchau, Fubá Até o próximo vídeo